Alô meu amigo, alô minha amiga, seja bem-vindo em mais um vídeo, estamos aqui em Curitiba, quero mostrar meu parceiro ali, meu cinegrafista, Carlo Alves, dando uma força nessa peregrinação, essa inspiração reflexiva, e o assunto que eu vim falar pra você é um assunto muito sério, muito importante, fantástico, inacreditável, gente, olha, a gente tem que se preocupar com o que a gente anda lendo, com quem a gente anda se relacionando, com o que a gente anda valorizando, quais os nossos referenciais, quais as nossas motivações pra gerar as nossas atitudes, gente, a maioria das ferramentas que a gente está utilizando são instrumentos de auto-sabotagem, são instrumentos que nos deixam na lona, que nos derruba, que nos acaba, viu, nosso ônibus está vindo ali, mas eu quero dizer o seguinte, faça a sepsia do que você está lendo, faça a sepsia do que você está assistindo, faça a sepsia com quem você está andando, comece a ter uma atitude proativa, atitude que deixe você melhor, pessoas que deixam você melhor, ações que potencializam você, retroalimentação, né, a gente precisa ter essa retroalimentação constante, pra que tenhamos uma oportunidade de melhoria, então, a auto-sugestão é o nosso próximo vídeo, eu vou entrar no ônibus, quero aqui desejar bom dia ao nosso amigo, tudo bom, motorista? Alê! Esse aqui, gente, vai mais um ponto, próximo ponto, Carlos, qual que é o ponto? Olha aí, a auto-sugestão é diferente, viu? É a maneira que você absorve as boas notícias, uma boa leitura, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, segundo o preparador físico do nosso eterno campeão, ex-preparador físico do nosso eterno campeão, Ayrton Senna, Nuno Cobra, ele diz, ele traz três fontes de motivação, boa alimentação, sono e atividade física, Inclusive, motorista, atividade física é algo que libera a endorfina, nos traz o prazer, só são três formas de trazer esse prazer, uma é atividade física, a outra é sorrindo e a outra é fazendo sexo, se a gente não tá nem fazendo sexo, nem fazendo atividade física, vamos sorrir, né? Mas olha, gente, então, o exercício físico, uma boa noite de sono e algo que traz essa retroalimentação, que traz essa auto-sugestão, muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente anda e o que a gente faz, bola pra frente, sucesso, corretor MMA com a máxima motivação alcançada, valeu!